O livro que acabou com o meu psicológico. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Deixada para Trás, de Charlie Donlea, que é o livro que acabou com o meu psicológico na semana passada. Se vocês ainda não viram o vídeo do vlog de leitura que eu postei aqui, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês, com todas as minhas reações lendo esse livro. Eu não sei a palavra exata pra descrever esse livro, mas enfim, vamos falar sobre ele hoje. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Bom, antes de mais nada, eu vou avisar vocês que eu já separei esse vídeo em partes sem spoiler e partes com spoiler, então é só você ver as minutagens aqui na descrição. Assim, quem não quiser pegar spoiler, não pega, então fica mais fácil de, né, organizar tudo. Deixada para Trás é um livro do gênero thriller, suspense, suspense policial, crime e coisas do tipo. Ele foi escrito por Charlie Donlea, que é o mesmo autor da Garota do Lago, Não Confia em Ninguém e outros livros do mesmo gênero. Ou seja, o cara escreve suspense, né gente? Já entendemos. Bom, recentemente eu postei esse Reels aqui, que tá aparecendo na tela pra vocês. Onde eu conto, assim, meio por cima a história desse livro aqui, como se fosse uma fofoca. Bom, e muita gente viu esse vídeo no Instagram, no TikTok, querendo ler esse livro. Inclusive, muita gente me pediu a parte 2 da história pra eu terminar de contar. Muita gente comentou, quero ler esse livro, conto o final, quero saber, não sei o quê. Bom, gente, já vou começar esse vídeo falando que se eu contar o final pra vocês, vocês não vão ler, que é o que eu quero que vocês façam. Então, eu já separei esse vídeo contando um pouco sobre o livro sem spoilers, pra você que ainda quer ler o livro, pra você que se interessa pela história, e as partes com o spoiler, que é quando eu já falo o final do livro mesmo, já falo o que eu achei também, se eu concordei, se eu não concordei, enfim. Mas já aviso que esse vídeo é com o intuito de fazer vocês lerem, em se interessarem pelo livro e conhecerem essa história vocês mesmos. Então, eu não vou dar tudo de mão beijada, tá? Eu não vou falar a história inteira do livro, tudo que acontece, que é tipo, tiro atrás de tiro, loucura atrás de loucura, porque a intenção é vocês conhecerem o livro, né? Esse livro aqui, ele conta a história de Megan e Nicole. Logo no começo do livro, a gente tem duas cenas muito importantes que vão reger toda a história. A primeira cena é da Nicole fugindo de algum lugar, entrando no carro, fugindo, atropelando o seu possível, o possível criminoso dessa ação, atropelando um cara, e ligando pra sua irmã, mais velha, pra ajudar ela. No final da cena, acaba a Nicole falando, atende, 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 e a gente não sabe se ela atendeu ou não, se ela ajudou ou não, a gente não sabe de nada. A segunda cena é da fuga da Megan. Ela descreve muito bem que a porta de um bunker, que ela tava sendo mantida, ela tava aberta, escancarada, e ela simplesmente foi um lapso de sorte, assim. E ela saiu do bunker e foi em direção a uma estrada, foi aí que um senhor que tava dirigindo o carro, parou, encontrou ela na estrada, pegou ela, levou pro hospital e tudo mais, e ela conseguiu escapar. Ela já tinha sido sequestrada fazia duas semanas, e finalmente ela foi encontrada. Essas são as duas cenas que começam a história, e que você já fica naquele negócio de, pelo amor de Deus, eu preciso saber o final. Eu acabei de começar o livro, e eu preciso já chegar no final, pra saber quem que prender essas duas meninas, o que que tá acontecendo. E aí, a gente já vai pra um ano depois dessas duas cenas que aconteceram, um ano depois do sequestro, da fuga, de tudo. E a gente vê que a Megan escreveu um livro, chamado Desaparecida, onde ela conta o que aconteceu com ela, no cativeiro e tudo mais. Muitas pessoas esqueceram da Nicole, porque, como eles dizem, o público gosta de histórias que terminam bem. Por isso que ninguém fala da Nicole, a Nicole nunca mais foi encontrada. E a Megan lançou esse livro, mas embora ela tenha falado sobre as coisas dela, sobre o desaparecimento dela, ela é contrária àquele livro, porque ela acha que não vai ajudar ninguém. O que ajudaria as pessoas é ela tentar fazer com que isso acabe, ser mais ativa, enfim. Em seguida, a gente conhece a Lívia, que é a irmã mais velha da Nicole, que desapareceu mesmo. E a gente já descobre também que a Lívia não atendeu aquela ligação. Ela decidiu não atender. Ela viu que a Nicole tava ligando pra ela, mas como elas tinham se distanciado. E a Lívia carrega esse peso de não ter atendido o telefonema da Nicole, justamente no dia em que ela desapareceu. E logo a gente conhece a história dela também, que ela é uma médica legista, que é aquela coisa de ver os corpos, né, ver os cadáveres quando eles chegam pra autópsia. E ela que decide exatamente qual foi o motivo exato da morte daquele cadáver. É o primeiro aviso que eu tenho que dar aqui nesse vídeo, tá? Se você tem estômago fraco pra essas coisas, o livro, ele é muito descritivo. Então a gente vê vários corpos que chegam na mesa da Lívia, inclusive muitas cenas dela indo até o local da morte, descrevendo muito bem cheiros e coisas que ela encontra nos corpos, descrevendo como os corpos foram encontrados, como eles morreram. Então essa parte é um pouco tensa, assim, na parte de estômago, tá? Você tem que ter um estômago forte pra ler essas partes, que é o primeiro aviso que eu tenho que dar. O ponto central que faz a história andar é quando a Lívia está num dia normal de trabalho e um corpo chega até a mesa dela. Ele foi encontrado num grande lago e os pescadores que encontraram esse corpo, então eles acreditaram que o cara pulou da ponte e foi suicídio. Mas quando a Lívia começou a analisar aquele corpo na autópsia, ela percebeu que ele tinha uma fratura na perna e alguns furos no crânio também, o que não era característico das pessoas que pulavam da ponte e morriam da ponte. O que ela descobriu também é que ele morreu mais ou menos um mês antes do dia que eles encontraram o corpo lá, né? Do dia que o corpo chegou na mesa dela. Só que esse corpo saiu no noticiário, eles descobriram quem era e a foto do cara sai no noticiário e a Lívia recebe uma ligação de uma das melhores amigas da Nicole, né? Na época, dizendo que aquele cara do noticiário, que é o corpo que apareceu na mesa da Lívia, ele era namorado da Nicole naquele verão que ela desapareceu. E aí as coisas começam a ficar degringoladas, né? Porque começa a surgir um monte de perguntas que a Lívia não sabe responder e que ela tem que ir atrás porque quem sabe é a única chance dela encontrar a Nicole. É aí que ela sai numa caçada, tipo, super detetive, tentando achar vestígios de como ela vai conseguir as respostas pra aquelas perguntas dela. Quem é esse cara? Por que ele namorava a Nicole? Quais são as indicações de que eles estavam juntos? Será que foi ele que raptou ela? Se foi ele que raptou ela, por que ele tá morto agora? Será que a Nicole também tá morta? Como é que ele foi parado lá no lago? Sabe? Mil e uma questões. E aí ela acaba encontrando a Megan também, porque ela chega em um ponto, em uma encruzilhada ali de toda a história, que a Megan pode ajudá-la. E aí a Megan também começa a ajudar a Lívia, porque ela também nunca esqueceu da Nicole. Ela sempre se perguntou por que ela fugiu e a Nicole não. Então elas começam a investigar mais a fundo. A Megan também trabalha muito essa coisa de hipnose com o psicólogo dela, né? Pra tentar descobrir as coisas, pra tentar reviver o passado, reviver naquele bunker, tentar acabar com os traumas mesmo. E aí ela acaba descobrindo mil e uma coisas sobre esse ocorrido. Até aí tudo bem. A gente como leitor começa a fazer mil e uma ligações, né? Começa a surgir um monte de perguntas na nossa cabeça e a gente fica enlouquecido querendo respostas. E aqui também o que eu falo pra vocês, já dou um aviso pra vocês, que quem tem gatilhos e coisas do tipo sobre sequestro, abuso sexual, esse livro, ele... Ele é muito pesado, tá? nesse quesito. Porque realmente tem várias sensações e cenas de sequestro, não é só uma, tá? São várias. E fala sobre abuso sexual, sim. Não é tão explícito, mas dá a entender e é uma coisa, assim, bem que incomoda mesmo. Então, se você tem gatilhos em relação a isso, não leia. É preferível não ler, porque realmente esse livro é uma experiência. Eu vou falar um pouco mais no final. O livro, ele é muito instigante, gente. Eu fiquei extremamente ansiosa lendo. Eu comecei... Eu li em três dias, tá bom? Só pra avisar vocês. No primeiro dia que eu comecei a ler, eu... Nas primeiras páginas, eu já fiquei super ansiosa querendo saber o desfecho. Eu queria chegar no final, eu queria saber o que acontecia, eu queria saber logo, sabe? Porque você lê o livro e você fica nessa sensação, nessa energia pesada de sequestro, de abuso sexual, de serial killer, porque tem a ver com serial killer também, né? Então, você fica nessa energia pesada. Só que, ao mesmo tempo, você quer chegar no final, porque nós, curiosos, a gente quer saber o que aconteceu no final. E pra mim foi muito uma experiência de vida a ler. Inclusive, eu tava falando com uma amiga minha, a Luísa, que ela também leu o livro, ela que me indicou. E ela falou que realmente foi uma experiência de vida ler aquele livro, porque você sente junto com as personagens, você entra em colapso, você fica nervoso, você fica ansioso, você quer chegar no final, você fica suspeitando de todo mundo. Então, é tipo uma experiência única você ler esse livro. E o problema é que a informação... O problema não, né? Eu entendo que seja que é por causa do livro, é a narrativa do livro, mas você não descobre as coisas, tipo, em todo o capítulo. Ou você não descobre as coisas rápido, sabe? Você tem vários diálogos, várias cenas, e você fica, tipo, tentando descobrir quem que é quem e quem que foi responsável pelo sequestro, o que aconteceu, tentando ligar os pontos. E você fica muito ansioso com isso, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu não conseguia ler muito antes de dormir, porque eu ficava com medo de sonhar, sabe? Com medo de ficar naquela energia nos meus sonhos também. Então, eu lia um pouco de noite, mas eu acordava e daí que eu lia tudo que eu precisava ler, porque realmente era um negócio, assim, uma sensação meio ruim, sabe? O livro também intercala com momentos da Nicole, um ano antes, naquele verão, tipo, três semanas antes do sequestro acontecer, aí depois duas semanas antes, uma semana antes, na noite do sequestro, intercala, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que é esse livro aqui, ó? Não sei se vai dar pra ver direito. Aqui, ó. Ele tem partes mais escuras e partes mais claras. É porque, nessas partes mais escuras, aparece, tipo, verão de 2016, conta como que elas eram uma com a outra, a Megan e a Nicole, o que acontecia na vida da Nicole com foco na Nicole, tá, gente? E aí, depois volta pra o ano que tá acontecendo mesmo essa história. Então, você vai encaixando tudo na sua cabeça e vai conhecendo um pouco mais da Nicole também, né? E dos momentos que ela tava passando naquele verão que ela foi sequestrada. Mas o que eu mais gostei nesse livro é que você realmente só descobre mesmo quem é o sequestrador no final. Você pode ter suas suspeitas, você pode achar que é um que é o outro, mas a coisa só se consolida mesmo quando o cara escreve, ah, tal pessoa tava indo em tal lugar e aí você fala, putz, é ele mesmo. Ou, se você já sabia, né? Ou, meu Deus, não acreditava que era ele. Não sei o quê. Então, isso que é legal. Você fica, você desconfia de todo mundo no livro inteiro porque o autor te dá motivos pra desconfiar. Ele te dá, tipo, pistas durante o livro que você fica, putz, é ele, tenho certeza, putz, certeza que é ele. Aí, não, pode ser esse daqui. Até você chegar realmente no ponto final. E uma coisa que, é, eu tava conversando com a minha amiga, inclusive, e a gente chegou numa conclusão de que realmente esse livro causa nas pessoas é uma sensação de esperança. É, tem muitos livros que a gente lê de serial killer, de outras coisas, que é só um crime pra resolver. O crime já aconteceu, a pessoa tá morta, e a gente tem que só aqui tentar adivinhar quem que é o assassino. Mas nesse caso, não. Nesse caso, a gente tenta se conformar no começo do livro de que a Nicole tá morta. E tentar se conformar com a morte primeiro porque daí, se a pessoa aparecer viva, muito melhor, mas se ela tiver morrido, meio que já conforma o coração, sabe? Então a gente fica nessa sensação. Só que, ao mesmo tempo, você tem aquela esperança de encontrar a pessoa viva ainda. porque vai surgindo vestígios, vai surgindo pistas que só faz levar a crer que a pessoa ainda pode estar viva. Tem essa esperança no final, né? E aí vai os spoilers. E foi uma das coisas, assim, que eu... que não me decepcionou. Eu entendi o porquê desse final, mas eu queria que tivesse sido diferente. Quem já leu o livro e quem já passou dessa parte dos spoilers é que a Nicole, ela realmente foi encontrada morta. E o que mais me deixou chateada é que a gente passa o filme inteiro com a esperança. Ainda mais nesse final. A gente passa o livro inteiro nesse final, assim, com a esperança de encontrar ela viva. Porque a gente já encontra a Elizabeth, né? Que era outra que tava... que tava escondida lá. E diz que tava sussurrando com a Nicole que tava morrindo... Gente, eu me arrepiei nessa parte. Que tava vivendo ali em cima no quarto de cima e quando ela chega lá, a Nicole não tá lá. E foi questão, assim, talvez de dias. Da Lívia ter chegado antes com a Megan pra encontrar a Nicole lá. E a gente sabe que ela faleceu mesmo, né? O cara matou ela e ela tava enterrada lá depois de seis meses que a Lívia encontrou a Nicole já enterrada e tal, o corpo. Mas realmente, eu queria que tivesse sido diferente, sabe? Eu queria que ela tivesse encontrado a Nicole, mas eu entendo também esse final. Foi um final plausível, sabe? Foi um final mal, ok. Realmente, ela devia ter chegado antes e tal. Coitada dela que ainda ficou com o peso. Que não atendeu a ligação lá no começo. E também que se tivesse chego antes ela podia ter encontrado a Nicole ali naquela casa. Mas achei bem realista também. Achei bem... Uma história bem real, sabe? E sobre o pai da Megan, né? Eu vou falar pra vocês. Eu tava desconfiando de todo mundo. Tava desconfiando do Colt, que é o professor da Lívia. Tava desconfiando do Kent, que é o cara que levou a Lívia não sei onde. Tava desconfiando do senhorzinho que encontrou a Megan, porque tinha uns barulhos lá em cima na casa dele. Eu tava desconfiando dele também. Só que eu comecei a desconfiar do Terry, que é o pai da Megan, quando elas chegaram com todas as provas pra ele e pediram pra ele ir atrás dos detetives dos outros estados, né? Pra poder pedir ajuda. Porque outras meninas de outros casos, de outros estados, estavam relacionadas também. E ele meio que ficou assim. Na hora. E só depois que ele foi aceitando e tudo mais, aí eu comecei a dar uma desconfiada dele. Mas aí eu falei, ah, não. Gente, nada a ver, né, Mariana? Pelo amor de Deus. Só que aí, a Lívia foi entregar a folha, né, com o perfil do possível serial killer que tava pegando essas meninas pro pai da Megan, que é o xerife local. Ele leu aquilo lá e falou, posso ficar comigo? Pode, pode ficar com ele. Na hora que ele falou, posso ficar comigo? Eu falei, é ele, tenho certeza. Até porque ele não tinha tocado a Megan, né? O sequestrador não topou a Megan com negócio sexual. Mas as outras tinham tido vestígios de abuso sexual. Então, fazia sentido ser ele. Só que, claro, a gente ainda fica naquela indecisão porque o autor não escreveu, ah, é ele, ponto final. Aí a gente fica tentando criar motivos pra ser ele e tentar desviar do assunto também, porque pode ser qualquer pessoa. Mas aí, né, ele escreveu realmente, foi ele. Ele que pegou todas as meninas. O Casey ajudava ele. E eu fiquei, assim, chocada como as coisas aconteceram. Eu curti muito essa escrita porque eu achei que... Não foi uma história simples. Foi uma história muito complexa que realmente faz sentido, sabe? Não tem nenhum ponto sem nó, assim. É tudo muito... É tudo num círculo, assim. Faz tudo sentido. E aí, quando aparece a cena realmente da Nicole, de quando aconteceu isso, você fica desesperado. Você fica com o coração, assim... É... Meu coração batia. E eu vou contar pra vocês, gente. Tinha a parte no livro que eu fulava os parágrafos e li a parte que importava porque eu tava tão ansiosa. Eu tava com medo de que a Lívia e a Megan morressem no negócio. E eu fiquei, tipo, lendo rapidão, assim, pra ver o que acontecia. Aí, depois, eu voltei e li normal. Só que eu fiquei muito, 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 muito ansiosa. Meu coração batia super rápido, assim. Eu ficava... Meu Deus. Essas meninas não podem morrer. Esse cara tem que ser... E se o cara não for preso? Porque a gente tem que esperar tudo de um livro, né? Acabando os spoilers aqui. Eu super indico esse livro pra quem gosta de um thriller bem feito. pra quem gosta de suspense. Pra quem gosta de filme de suspense também. Porque eu achei que esse livro, ele foi muito escrito pensando num filme. Mas, assim, pra pessoas como eu, que não são muito acostumadas a ler um suspense, um terror, que tem um pouco mais de medo, que tem um pouco mais de receio, assim, de, por exemplo, ir no banheiro sozinha, quem sabe, assim, depois de ler esse livro, tem esse problema de ter alguma coisa nas costas, assim, ó. Quem tem esse problema do medo, eu sugiro que leia, mas que tenha um filminho da Disney, assim, do lado, que tenha um filme de comédia romântica, que realmente dá aquela sensação de suspense, sabe? De que tá tudo indo bem daí. Pá! Acontece alguma coisa. Inclusive, você... Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários se você teve a mesma sensação que eu. Eu acabei o livro e eu fiquei extasiada. Eu fiquei pensando em todas as coisas que aconteceu, como tudo fazia sentido. Parece que a minha cabeça ainda ficou a mil, sabe? Pensando em tudo que tinha acontecido. Eu realmente fiquei muito... Mexida. De ver como... Onde a mente humana chega e como aquilo faz tanto sentido na cabeça do serial killer e na... E é um absurdo pra gente, né? E até hoje, quando eu penso no livro, eu volto nessa história e eu fico, meu Deus, como é que pode, né? E eu fico pensando toda hora, eu fico, tipo, meu Deus... E nem é real, né? Eu fico triste essa história, mas você fica, meu Deus, como é que pode? Coisas, assim, realmente acontecem no mundo. Então... Você fica, assim, meio que... Estasiado, assim, meio que... Puts. Bom, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já leu ou se você ainda não leu. Manda esse vídeo também pra algum amigo que você sabe que precisa conhecer esse livro. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.